Olá! Se prepare para a prática de Teta Healy, criada por Vaiana Stiebel. Se ajeite em uma posição confortável, feche os olhos suavemente e volte sua atenção para a sua respiração, respirando lento e profundamente, sentindo expandir o abdômen enquanto você inspira e contraindo ao expirar. Direcione a sua atenção para o seu corpo, percebendo como ele se sente e observe-se a qualquer ponto de tensão em seu corpo e dê permissão para essas áreas se relaxarem. Agora imagine a energia subindo através da sola dos seus pés, vinda do centro da terra e subindo, passando por todos os chakras, até o chakra da coroa. Saindo do topo da sua cabeça, uma linda bola de luz. Você está nesta bola de luz. Observe que cor ela é. Agora imagine-se subindo além do universo, vendo muitas luzes brilhantes enquanto você passa por camadas claras. Continua subindo, passando por camadas escuras, camadas claras e camadas escuras, camadas claras e camadas escuras. Passe por uma linda camada dourada de seres de luz, subindo, subindo, passando uma camada das leis, gelatinosa, com todas as cores do arco-íris e diferentes tipos de formas. Olhando à frente, há uma luz iridescente, branca, perolada. Vá na direção dela. Você verá que a luz perolada tem a forma de um retângulo, como uma janela. Esta janela é a abertura para o sétimo plano. Passe através da janela e veja uma luz profunda e brilhante, esbranquiçada, passar por seu corpo. Você vai se preenchendo dessa luz, até não poder mais sentir a separação entre o seu corpo e essa energia, se tornando tudo um som, fonte criadora de tudo o que é. Você permite manifestar um novo ano cheio de realizações? Criador de tudo o que é, é comandado que eu já tenha um novo ano em que todos os meus objetivos se realizam da melhor forma. Que eu já tenha uma vida em equilíbrio com as minhas necessidades e que eu já me sinta realizada em minha vida agora. Esse já é o melhor novo ciclo da minha vida. Grato. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me acontecendo, Criador. Visualize a sua vida em uma bolha gigante. Se imagine gigante. E alcançando com o braço essa bolha e trazendo desde o Criador de tudo o que é até você. Trazendo a energia para criar as mudanças. Agora, visualize uma linda cachoeira. Entre nela e se lave. Vá em direção àquela janela retangular. Saia por ela. Passando pela camada gelatinosa e colorida. Descendo, descendo. Passando a camada dourada. Descendo e passando por camada clara, camada escura, camada escura, camada escura, camada escura. E continue descendo. Aviste a copa das árvores e descendo, descendo. Adentre o teto da sua casa. Descendo pelo chakra da coroa. Passando por todos os chakras. Atravessa a planta dos seus pés e continua descendo até o centro da terra. E suba novamente, passando as camadas de terra, atravessando as plantas dos pés e indo até o chakra da coroa. Quando se sentir a vontade, pode abrir os olhos. Obrigada e até. Ecomo 4 22 21 22 Legenda Adriana Zanotto